Inaugurado em Belo Horizonte o Centro Cultural Banco do Brasil. O novo espaço fica no circuito da Praça da Liberdade, que já abrigou a sede do governo de Minas, secretarias e órgãos do Estado. Mas hoje se transformou num dos maiores corredores culturais do país, com nove museus e espaços multiuso. O centro do Banco do Brasil fica num dos prédios mais bonitos da década de 1920, tombado pelo patrimônio histórico estadual. São 12 mil metros quadrados de área, disponíveis para mostras, exposições e programas educativos e artísticos. A presidente da República, Dilma Rousseff, governador Antônio Anastasia, ministros e secretários participam da solenidade. De Belo Horizonte, repórter Camilo Júnior.